Vamos falar de um outro assunto também que promete pegar fogo, que é o lance da saidinha, né? Depois da derrubada ali do veto do presidente da república, deve haver judicialização com o movimento importante também da OAB. Quem vai contar pra gente é a Marília Ribeiro. E o que a OAB deve fazer, Marília? Oi, Evandro. Mais cedo, o meu colega André Anelli trouxe que o governo não deve judicializar, mas a Ordem Brasileira dos Advogados prepara uma reação à decisão do Congresso Nacional que proibiu a saída temporária de presos do semiaberto em datas festivas, como o Dia das Mães. A ideia é apresentar ao Supremo Tribunal Federal questionamentos sobre a constitucionalidade dessa lei, através de uma ação utilizada para contestar possíveis violações aos direitos fundamentais dos presos. A expectativa é que isso aconteça nesses próximos dias. Com a decisão do Congresso, somente aqueles presos que saem para trabalhar e para estudar estão permitidos a deixar a cadeia nessa saída temporária. No início do ano, a OAB também já tinha se manifestado a respeito dessa lei que proíbe a saída dos presos do semiaberto e falando que era completamente contrária. E caso fosse aprovada no Congresso Nacional, ela iria acionar o STF. Para a OAB, Evandro, o Estado tem como dever garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Então, para os próximos dias, a OAB deve entrar com a judicialização no STF, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. OAB, o que foi, Segre? Eu consigo entender, mas Nelson, sendo advogado, talvez possa nos traduzir... Vamos lá, Nelson. Eu começo contigo e depois eu abro para a argumentação do Segre, então. É, vamos lá. A gente sabe que a OAB, em especial o Conselho Federal da OAB, que é a OAB Nacional, ela tem essa possibilidade. Ela é uma pessoa legítima para propor ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte de uma atuação histórica da OAB, não só como uma entidade de classe, mas também como uma entidade propulsora da cidadania, da democracia e tal. Infelizmente, hoje, essa OAB Nacional, ela não representa os interesses dos advogados, porque a sua diretoria não é eleita diretamente. Os advogados não escolhem a sua diretoria, o seu presidente nacional. Infelizmente, o advogado da subseção da cidade representa os advogados da cidade, porque ele é eleito. Os advogados dos... O presidente da OAB dos Estados representa os advogados dos Estados, porque também são eleitos. Mas na OAB Nacional, infelizmente, não acontece. Então, há muitos interesses políticos ali que delimitam as atuações institucionais, inclusive judiciais, no âmbito federal da OAB Nacional. A judicialização vai acontecer com base em uma nota técnica da própria OAB, que entende ser inconstitucional. A gente tem que respeitar o trabalho dos profissionais que lá atuam. Só tem um ponto com o qual eu concordo, que é de que essa lei não vale para os que já estão presos, para os que já estão respondendo criminalmente. Eu estou falando isso aqui na Jovem Pan desde o ano passado, porque ela não pode retroagir. É uma lei nitidamente de natureza penal. A pessoa, quando ela comete um crime, ela tem que saber quantos dias ela vai ficar presa se cometer aquilo que está na lei, inclusive levando em consideração os dias de saída temporária ou não. Então, essa lei só vai valer a partir dos crimes que forem praticados a partir de agora. Algumas pessoas estão repercutindo aí uma decisão dessa semana do ministro André Mendonça, que está falando... A gente vai falar disso também. Que está falando que as pessoas... Essa lei só vai valer para os que forem presos a partir de agora. Não é nem isso. É para os crimes que forem cometidos a partir de agora. Ou seja, na próxima saída temporária, haverá saída temporária. É que o André Mendonça alega que não dá para você retroagir num direito adquirido, né, Nelsinho? É, e isso, na verdade, é uma previsão constitucional. Não é nem o ministro quem fala isso. Ou seja, você estaria contrariando a Constituição. Não é nem o ministro quem fala isso. Isso está na Constituição. A lei penal não pode retroagir em malefício do réu, em prejuízo do réu. Ela só pode retroagir se for para beneficiar. Vamos supor que fosse o contrário. Não existe essa saída temporária, a partir de agora existe. Então, todo mundo que já está preso tem direito também. Ou seja, só poderia retroagir em benefício. É uma posição acertada do ministro André Mendonça, e que, no meu ponto de vista, vai ser seguida pela maioria do judiciário. E aí, Evandro, uma coisa que eu também estou falando aqui há muito tempo. Esse projeto da saída temporária vai se tornar um banho de água fria. Uma frustração gigantesca em quem abraçou, como se isso fosse a solução da segurança pública no Brasil. É um projeto com o qual eu concordo, não deve ter saída temporária, mas isso só deve valer a partir dos crimes praticados a partir de agora. Eu quero acrescentar que, além dessa decisão do ministro André Mendonça, o próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo disse que a saídinha prevista agora para o próximo 11 de junho vai ser mantida. Até porque não houve também nenhuma publicação no Departamento Estadual que é responsável por esse tema. Justamente porque a situação está sendo avaliada agora. Tem também a possibilidade de recurso no Supremo Tribunal Federal. Tem o direito que já foi adquirido pelos presos. Ou seja, algo que pode repercutir lá na frente, e como menciona o Nelsinho Kobayashi aqui, talvez não da maneira grandiosa como se esperava ou como se aventou quando a proposta foi tratada. Gustavo Segret. É aí sim. Logo depois, agradeço a explicação jurídica de Nelson Kobayashi, porque, do ponto de vista lógico, não cola muito bem porque deveria ser pedido. O clamor popular está falando muito alto em termos desse assunto. É entendível, claro. Isso pode ser um fator de frustração, sim, de sério. Peraí, foi votado que não teríamos mais saídinha. Agora ainda continua tendo saídinha. É boa explicação, é bom para que a nossa audiência acompanhe e evite essa frustração. Mas vai colocar um problema para o STF, se isso for levado para o Supremo Tribunal Federal, porque vai ter de novo que fazer uma espécie de terceiro turno em questões que o Legislativo aprovou, o presidente vetou, o Legislativo derrubou o veto e agora, de novo, tac, 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 STF. A única diferença é que, em lugar de ser o governo, é a OAB. Mas levam de novo para uma instância que não é a instância legislativa. E continuamos, de novo, tendo esse vínculo em que os três poderes devem ser iguais em termos de importância e cada um fazendo o seu trabalho. A realidade hoje da República Federativa do Brasil mostra que o STF hoje tem um poder que há pouco tempo atrás não tinha e que dá toda a sensação que gosta de ter. Fala, Piper. Não, o Nelsinho deu uma explicação técnica importante. O governo, nesse caso, por enquanto, não tem nada a ver com isso. Ah, não precisa. Se vai levar o OAB, para que ele vai se queimar? Ele não tem nada a ver com isso. É, claro. E agora, o ministro André Mendoza, acho até, né, Nelson, que se pronunciou em relação a um pedido, a uma solicitação de um detento lá de Minas Gerais. Aham, exato. Então, isso seria... Agora, vejam... Ele foi provocado numa ação individual. Exato. E eu li aí até, enfim, uma observação de um deputado dizendo que, perfeito, de acordo com esse entendimento, a saidinha só estaria, de fato, eliminada e tal. Falta aqui, mais ou menos, uns 10 anos. Isso mesmo. Ia demorar muito tempo ainda. Fala, Joaquim, só um arremate. É, a saidinha não é o problema. O que o cara faz depois que sai é que é o grande problema. Aí eu volto àquilo que eu já falei aqui algumas vezes. O Estado brasileiro não consegue garantir que a lei seja cumprida. Essa é a questão. O problema não é o cara sair. A saidinha. A OAB está fazendo o papel dela. Está recorrendo, vai para o Supremo. Certamente o Supremo vai decidir, como disse o Nelsinho, essa questão vai levar mais de 10 anos, vai frustrar a sociedade, sem sombra de dúvida. Mas a questão de fundo, a questão verdadeira é o Estado não consegue garantir que a lei seja cumprida. Então, se esses presos que estão presos hoje têm a garantia da saidinha, porque a lei só pode retroagir a favor do réu, a frustração vai continuar, por quê? Porque esse sujeito vai sair, ele muitas vezes vai cometer crime, vão continuar as notícias dos caras que saíram e não voltaram, e não retornaram ao presídio. E isso é que frustra a sociedade. Não é o fato do preso sair. O que frustra a sociedade é aquilo que o preso faz quando sai. E o Estado não tem capacidade nenhuma gerencial para garantir que esse sujeito nessa saidinha não cometa outro crime ou que nessa saidinha ele volte na data certa. É isso que frustra. Concorda? A OAB entrou? Eu não sou advogado. Concordo que essa questão não pode retroagir. Nós vamos continuar frustrados, porque vamos ver as notícias do preso na saidinha? Essa questão é o que ele faz quando sai. O Estado não garante que ele volte nem que ele não cometa crime.